Esse super chat, então vamos lá? Vamos, México! Super Taco está inchando por el equipo de México. Nosotros tenemos acá dos jugadores americanos, Sergio Ramos y Pompeo, en vivo para usted, que está inchando acá para el México. 2 minutos y 35 segundos aqui no relógio. Por enquanto, tudo empatado, porque começou agora, né, Carrego? Carrego, começou agora, como você quer que tenha vantagem? Então tá bom, tudo empatado aqui. 2 minutos e meio na batalha. E por enquanto, vai levando vantagens aqui o jogador Sergio Ramos. Fazer o quê? O Atin mudou. É, eu assim, uma pessoa me passou o WhatsApp do Atin, tá? Eu mandei mensagem para ele, mas ele não me respondeu. E então fica complicado aqui a gente convidar um jogador e o jogador nem sequer responder e não, enfim. Mas tudo bem. Vamos lá? Vamos que vamos. É, Flávio Fernandes, como eu entro no Squad Rage? Tem muita gente aí do Squad Rage na live, hein? Bolques Games, muito obrigado, Bolques, por você estar aqui. Seja bem-vindo. Família Silva, KR, manda salve. Esse salve é danadinho. Aldebaran, melhor líder Squad Rage em peso recruta. Então, olha aí, tem mais uma pessoa do Squad Rage aí na nossa live e todo mundo está pedindo o Squad Rage ao vivo aqui no nosso canal, hein? Essa galerinha está infernizando aqui o canal do KR para jogar e vamos fazer em breve aqui um amistoso do Squad Rage no nosso canal. Olha aí, hein? O Sérgio Ramos aqui, ele está trazendo o mesmo deck, né? Que ele trouxe há pouco tempo atrás no segundo set, né? Então, vamos acompanhar aqui o que é que ele vai fazer com esse deck. Príncipe das Trevas, P.E.K.A. Ariete de Batalha e Bandida. Essas são as cartas aqui do grande campeão do Crown Championship. Silas Cole, grande Silas Cole, líder da equipe do Máfia, está por aí também. Muito obrigado, grande Silas, por você estar aqui. E vamos marcar aí o amistoso do Máfia aqui no canal, hein? Vocês estão me devendo o amistoso do Máfia aqui no canal, hein? Não me deixem na mão, pelo amor de Deus, porque eu estou sabendo que o Máfia está atropelando todo mundo e esses times que atropelam todo mundo merecem jogar aqui no nosso canal. Então, por favor, não me deixem na mão, grande Silas, porque nós queremos fazer um amistoso e acompanhar a equipe do Máfia ao vivo aqui no canal do KR Games. Faltando 22 segundos, mais um ataque forte aqui pelo jogador Sérgio Ramos. Já vai conectando aqui, mosqueteiro, agora na ponta da esquerda, hein? Vai complicando cada vez mais aqui essa defesa do jogador. Óbvio, vai ter que fazer alguma coisa. Já vai fazendo 1x0, está conectado aqui agora na torre da direita também. 1x1, tudo empatado. E vamos aqui acompanhar esse finalzinho, porque o negócio está complicado aqui para o Sérgio Ramos, hein? Está complicado para o Sérgio Ramos aqui. Está na vantagem o jogador Sérgio, né? Porque agora vai ter um ataque, mas não, hein? Vai ter que segurar aqui máquina voadora e lava-round. O Sérgio Ramos já não sabe o que fazer. O campeão do Crown Championship vai tomando um atraso agora nesse final. 2 minutos e 30 para terminar o confronto. E ainda tem confusão aqui nessa defesa do jogador Sérgio Ramos. É, vamos lá, vamos lá. Qual é o próximo jogo do Os de Sorte, K.R.? Olha, não sei ainda, tá? O Os de Sorte jogou ontem aqui no nosso canal. E eu não sei ainda qual vai ser o próximo jogo aqui dos caras para vocês, tá? Eu preciso marcar ainda e preciso agendar para que a gente tenha o grande Os de Sorte aqui jogando ao vivo no nosso canal. E já vai conectando aqui mais um ataque pela ponta da esquerda. Vai se aproximando da torre central. Duas mosqueteiras. Está complicado para o Alvin. Não dá mais. Vitória do jogador Sérgio Ramos. Esse cara aqui é... Vamos lá. Mais uma batalha agora entre o Sérgio Ramos. E dessa vez enfrentando agora o Clash Royale. Pelo lado do Santos Storm Black. E vamos acompanhar aqui o que é que o campeão do Cruel Championship de 2017 vai trazer nesse duelo aqui. Pelo lado do Nova Esportes contra o jogador do Santos Storm Black. O Clash Royale Sucks aqui ao vivo para a gente. Por enquanto aqui os jogadores se estudando. Comecinho da batalha. Estão procurando uma brecha aqui no deck do oponente. Lembrando que a carta banida pelo Nova Esportes foi o Príncipe. E a carta banida pelo clã do Santos Storm Black foi a carta bandida. Então ninguém poderá usar essas cartas nesse duelo do terceiro set. E vai trazendo um side deck aqui. O Clash Royale. E por enquanto vai começando aqui a disparar meu amigo seu veneno para cima do golem de gelo. E vamos aguardar o que é que o Sérgio Ramos vai fazer. Um minuto e cinquenta segundos para terminar o confronto. E tem mais um ataque aqui pela ponta da direita. Agora sendo desenhado pelo Sérgio Ramos com dragão infernal. E vamos ver o que é que vai dar por enquanto ainda no comecinho. Um minuto e meio para terminar a batalha. Primeira batalha do terceiro set. Por enquanto seis para a equipe do Santos Storm Black. Quatro para a equipe do Nova Esportes. Lembrando que o Sérgio Ramos por enquanto nesse duelo contra o Santos Storm Black. Ele perdeu a batalha dele no primeiro set. E venceu a batalha dele no segundo set. Então ele está com uma vitória e uma derrota para cima dos jogadores da equipe do Santos Storm Black. E vai tentando aqui um ataque agora com o Príncipe das Trevas. E por enquanto nada resolvido. Tudo é empatado e está com pouco a mais de vantagem aqui. O jogador mexicano pelo lado do Nova Esportes. E tem mais um ataque agora aqui na ponta da direita. Tem veneno pelo lado do Sérgio Ramos. Vai conseguindo defender e parar esse ataque aqui do jogador mexicano. Muito bem. O jogador Clash Royale faltando 40 segundos agora para terminar a batalha. E vai trazendo mais um AXB agora nessa ponta da direita. Vai conseguindo aqui disparar as suas balas aqui para cima do golem de gelo. E conseguindo defender muito bem. Conseguindo defender muito bem aqui o jogador Clash Royale. Mas ainda não foi o suficiente para conseguir tocar a torre do Sérgio Ramos. 20 segundos para terminar a batalha. E por enquanto tudo empatado entre eles. Para você que está chegando agora não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Canal do KR Games aqui trazendo os melhores campeonatos de Clash Royale do mundo. Esse é o RCC. Um campeonato aqui organizado pela equipe do Nova Esportes. Vai trazendo nova principal aqui contra a equipe do Santos Storm Black. Nessa primeira partida da RCC. O Royale Crown Cup aqui no canal KR Games. E dois minutos e quarenta e oito segundos ainda para terminar a batalha. E por enquanto só está dando o mexicano. Jogador mexicano aqui por enquanto vai conseguindo levar a melhor para cima do jogador Clash Royale. E vamos aguardar o que eles vão fazer nesse final. Muita confusão agora na torre da direita aqui do jogador do Clash Royale. Vai conseguindo eliminar aqui esse ataque aqui. O jogador do Sérgio Ramos. E vamos acompanhar o que ele vai fazer. Agora faltando dois minutos e dezoito segundos. Está com veneno aqui o jogador mexicano. Vai ter que usar agora para conseguir counterar aqui a X-Besta com a Tesla. Vai ficando complicado agora para o jogador da equipe do Santos Storm Black. Tem mais um ataque agora aqui na ponta da direita. Ainda não conseguiu tocar na torre. Muito bem defendido com o Tesla aqui pelo jogador da equipe do Santos Storm Black. E ainda meu amigo. Enquanto tem bambu tem flecha. Muita coisa para acontecer nessa batalha. Ainda um minuto e cinquenta segundos para terminar o confronto. E tem mais um ataque novamente agora na ponta da esquerda. Vai ficando complicado aqui para o jogador da equipe do Santos Storm Black. Não está conseguindo tocar na torre aqui do jogador mexicano. E vamos aguardar. Dragão Infernal aqui vai conseguir tocar na torre. Vai conseguindo tocar, mas ainda não é o suficiente para levar essa torre. Ainda tem muito life aqui na torre da esquerda do jogador Clash Royale Sucks aqui da equipe do Santos Storm Black. Vamos acompanhar mais um ataque agora pela ponta da direita. Ainda muita confusão. Vai metendo veneno aqui o jogador Sérgio Ramos. Mas ainda muito complicado. Em um minuto e sete segundos no relógio. Está muito difícil aqui para o jogador da equipe do Santos Storm Black. Mas vamos ver se vai conseguir dar uma reviravolta. Vai colocando agora aqui golem de gelo para conseguir parar esse ataque na ponta da esquerda do jogador Clash Royale. Já vai agora preparando aqui mais um ataque agora com o Fantasma Real. Vai chegando, vai se aproximando agora aqui o Dragão Infernal aqui na torre da esquerda do jogador Clash Royale. E olha aí, tem mais um ataque muito forte agora na ponta da direita. Faltando 34 segundos. Não tem como defender. Já vai preparando agora a liete de batalha. Vai mandando o tronco. Já tem Fantasma Real lá em cima, meus amigos. Não dá mais para o jogador Clash Royale. Vitória do jogador Sérgio Ramos. E meu amigo, esse cara é um monstro. Consegui... Sneak jogador... Não, Venezuela. É Venezuela, Colômbia. Eu sempre confundo aqui as bandeiras. Até porque está muito pequeno, mas eu acho que é a bandeira da Colômbia. Eu acho que é... Não, Venezuela. Desculpa, eu acho que é a bandeira da Venezuela. A bandeira da Colômbia, o amarelo é maior, né? É isso mesmo. As três cores com o mesmo tamanho aqui é a Venezuela. Então, tá aí. Então, Pompeio contra o Sneaky. Nós temos um confronto aqui de Venezuela contra México aqui no nosso canal. Lembrando que caso a equipe do Nova vença esse confronto aqui com o Pompeio, os caras já fazem 1x0 aqui no terceiro sete. E na contagem geral vai ficar 8x3 aqui no nosso canal. Vamos lá, hein? Para você que está chegando agora, não esquece de deixar o like e se inscreve no KR. KR, o Atim vai... É... não, tá? O Atim não vai, tá? Eu mandei convite para ele aqui, mas infelizmente ele nem respondeu. Então, o Atim não vai jogar, tá? Infelizmente. Faltando 1 minuto e 52 segundos para terminar o confronto. Olha aí! O Sneaky aqui já vai entrando na batalha com os dois pés no peito aqui do jogador Pompeio. E vai começando bem o jogador da equipe da Venezuela. Ele que está representando aqui o time Berserk. E vamos acompanhar, hein? Só está por uma vitória aqui os jogadores da equipe do Nova, né? Então, vamos ver quem vai levar a melhor. O King João vai jogar, tá, pessoal? O King João, que é um dos jogadores profissionais do Brasil, tá? Ele está vivendo do Clash Royale. Eu conheço algumas pessoas próximas do King João e falam... Cara, ele treina como ninguém, tá? O King João treina muito, ele se dedica. Ele está estudando o Clash Royale. Ele está sempre aprimorando aqui as técnicas dele aqui com o deck que ele usa. E ele vai estar do Campeonato Brasileiro de Clash Royale, tá? Eu convidei o King João, ele aceitou o convite. Então, vai ser bem legal esse Campeonato Brasileiro aqui. E nós vamos acompanhar ao vivo todas as batalhas. É x1, não é competitivo. É cada um por si e Deus por todos aqui nesse grande Campeonato Brasileiro de Clash Royale. Marcos Guerras. Quem são os times da RCC? Marcão, eu não sei todos os times aqui de cabeça, tá? Se eu não estou enganado, são 26 times que estão aqui, tá? São 6 grupos de 4 times. São 24 times, na verdade, né? Eu não sei todos, tá? Mas, se você quiser mais informações, manda mensagem para mim no WhatsApp lá. Que aí eu tento mandar para você aqui, pelo menos, uma imagem com todos os times que estão jogando. E eu mando o site para você conferir, tá? Vamos lá. Já tem tronco aqui na sequência do jogador Pompeio, hein? Ainda não é o suficiente. Não dá mais. Vitória dos jogadores, Nick. Deu Venezuela para cima. E aí E aí